Música No mês de junho o Sindicato Rural de Campo Grande prestou uma singela homenagem aos policiais civis e militares por honrarem o compromisso com a sociedade rural. Desde o começo do ano, várias operações voltadas ao combate de roubo de gado foram realizadas em Mato Grosso do Sul. A delegacia especializada foi criada e já apresenta bons resultados. Já está funcionando, desde o começo de abril, nós já tivemos várias apreensões. E isso que é importante dizer, que a polícia sempre agiu e sempre prendeu. Só que dessa vez foi diferente, porque os objetos do fulto foram recuperados. Então, pela primeira vez na história, nós recebemos mais de 500 cabeças de gado que foram devolvidas aos produtores que foram furtadas. Então, esse número impressionou, esse número nos comove, porque até então se prendia o ladrão, mas não recuperava o bem furtado. E dessa vez, prendeu-se a quadrilha e recuperou o bem furtado. Isso vem de encontro com a necessidade que o produtor rural tem de ter segurança no campo. E a gente tem conseguido, junto com a polícia militar, com a polícia civil, com o governo do estado, secretaria de segurança, levar mais segurança ao campo e investigar mais e buscar prender essas quadrilhas que vêm ameaçando o produtor rural e roubando o rebanho e comercializando o livrimento como vinha. Hoje, nós já temos a participação da polícia militar e da polícia civil já atuando e algumas quadrilhas já presas. Então, isso é até um reconhecimento para a polícia militar e para a polícia civil, para a secretaria de segurança, de um trabalho prestado ao produtor rural. É uma iniciativa que o setor já vinha demandando faz tempo e que o governo do estado consegue responder com essa criação da delegacia especializada em abjeato. E é fundamental, porque os indicadores são de crimes crescentes nessa área e o produtor fica muito vulnerável a esse tipo de incidência. E a delegacia vem com profissionais especializados, estrutura direcionada. É uma resposta rápida em termos de segurança pública para um setor que tem realmente sofrido com esse tipo de situação. A polícia militar entende que essa sinergia entre a classe produtora e os órgãos de segurança pública, particularmente a polícia civil e a polícia militar, é fundamental para que nós possamos dar tranquilidade a essa classe tão importante, esse segmento tão importante da sociedade sul-matogrossense. Porque o furto de gado é uma constante, às vezes pouco divulgado, mas ocorre muitas vezes. Ocorre bastante no interior, em diversos municípios do estado e às vezes só é detectado muito tempo depois quando o produtor passa o gado no mangueiro ou que vai fazer um trabalho de gado e acaba demorando, às vezes, dias ou às vezes até mês para descobrir isso. Por isso, é importante termos esse braço forte do governo, da polícia, fiscalizando efetivamente uma ação que vai dar uma segurança a todo homem do campo. O furto de gado, o abjeato, estava realmente incomodando a polícia civil, incomodando os pecuaristas, estava tendo grandes incidências. Então, nós focamos as investigações, concentramos em cima desse tipo de delito e graças à dedicação dos investigadores do gado, conseguimos prender uma organização criminosa bem estruturada, com vários integrantes. E a partir dessa prisão foram desencadeadas outras operações que também foram presos vários outros autores desse tipo de crime, que agora nós estamos vivendo realmente uma paz no campo. E muita coisa mudou com a criação desta delegacia especializada. Agora foi criado no nosso sistema, que é o SIGO, uma ferramenta que é realmente botar o furto abjeato, para a gente conseguir fazer uma análise diária dos boletins de ocorrência registrada no Estado, onde está ocorrendo um foco um pouco maior, para que a gente possa concentrar as nossas operações onde tiver maior incidência. E para você, como é poder receber uma homenagem dessa classe produtora, dos produtores rurais, que sempre estavam necessitando de mais segurança no campo? Já faz muitos anos que eles solicitavam um serviço como esse. Para mim, não só para mim, como para a Polícia Civil, para os investigadores do gado que trabalharam nesse caso, é uma honra, é um prazer, porque nós trabalhamos dia a dia, esclarecemos vários casos, e nem sempre nós recebemos homenagem. Então, é sempre um prazer receber esse tipo de agradecimento. A solicitação por uma delegacia não é de hoje. Desde as outras gestões, a busca por segurança no campo era requisitada. Na década de 90, por exemplo, Hélio Martins Coelho era quem fazia o pedido aos governantes. E por um curto período, até houve uma delegacia, mas logo foi desativada. Hoje a realidade é outra. Desde o início do ano, mais de 10 pessoas foram presas pelo crime. Os prejuízos ultrapassam um milhão de reais, um trabalho que está levando paz ao campo. Com essa delegacia vai ser muito fácil os vizinhos delatarem, contarem o que está acontecendo, coisas estranhas, gado chegando, desembarcando à noite, gado sendo... E agora com o Iagro também, com essa nova medida, onde ele vai fiscalizar a capacidade da fazenda, o tamanho da área para a quantidade de gado existente, quer dizer, isso tudo vai... Nós estamos fechando o seco. Eu acredito que o furto ou o roubo de gado estão uns dias contados no Estado. Obrigado.